Música Hey amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de iluminador Quem não ama iluminador Na parte que eu tento usar iluminador Eu vou na fé, gente Eu boto com vontade Porque eu adoro o efeito que dá Aquela pele iluminada, aquele glow Gente, tudo de bom, né? Então eu vou falar de uma paletinha Que ganhou o meu coração, gente Olha só, olha, olha Eu tô falando da Strobe of Genius Da NYX Pra quem não sabe, a loja da NYX NYX, NYX, NYX Entenderam, né? A loja abriu aqui no Rio de Janeiro No Barra Shopping E eu fiz algumas comprinhas Eu dei a louca, surtei Mas, gente, o preço é super bacana Que eu acabei fazendo as comprinhas Já tem vídeo aqui no canal Se você ainda não viu, corre Que eu vou deixar aqui no box de informações Passei um dia lá Nas minhas últimas comprinhas Eu acabei comprando essa maravilhosa aqui Que ela tem um preço super amigo E olha a quantidade de iluminador Que tem nessa paletinha Olha só, gente Tem sete cores Olha Sete cores Maravilhosas O legal é que dá pra você usar também como sombra Dá pra você brincar bastante Pra usar em peles mais branquinhas Peles morenas Peles negras Dá pra se jogar nessa paletinha Chega de blá 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 E vem comigo Que eu vou mostrar o review Dessa paletinha aqui Será que ela é do poder mesmo? Será que vale a pena? Então Então fica até o final Pra conferir tudinho Se você gosta de vídeo De iluminador Ou vídeo de maquiagem Diquinha de maquiagem Deixa aquele curtir aqui Deixa o curtir pra caralzinha Se inscreva no canal Pra acompanhar todas as novidades Ativem as notificações Pra vocês receberem o meu vídeo E bora lá comigo E como eu falei pra vocês Essa aqui, ó Essa maravilhosa Que é a Strobe of Genius Da NYX Daí, gente Ela contém Sete cores Olha só, gente Olha quanta opção Gente Vocês querem ver o swatch, né? Lógico Eu vou mostrar pra vocês O swatch De cada Iluminador Vou começar, ó Por esse aqui Que ele tem um tonzinho Mais perolado É o mais clarinho Da paleta Esse aqui É pra quem tem a pele branquinha Tipo a minha Branquinha Caiu o controle no chão Tipo a minha Branquinha Eu vou passar, ó Tô sem iluminador Vou passar com vocês Ó, gente Assim é mais fácil Vou mostrar pra vocês Que tem três iluminadores Grandes Ó Vou passar o primeiro Que é o mais clarinho Da paleta Ele quase não aparece O brilho dele Mas ele tem um brilhinho Champagne Daí vamos pro segundo Que é o do meio Que ele é mais bronze Ó Tá vendo, gente? Ele fica lindo Em peles negras Morenas Ele é bem bronzeado Puxa pro cobre Daí vamos pro outro Que é bem parecido Com o primeiro Que eu mostrei Mas ele tem um tonzinho De dourado Bem de leve Tá vendo? Daí vamos aos quatro Que são menores Esse tom de rosinha Eu acho lindo Dá pra fazer como Pra passar blush Pra usar como sombra Esse lilászinho É tipo unicórnio Ele é bem bonito Bonito Tem um brilhinho Daí o outro Também é um tonzinho De rosa Mas bem suave Também dá pra usar Como blush E esse amarelo É o único Que eu não achei Tão bonito Assim, sabe? Porque ele não é Muito pigmentado Ó Vamos ao primeiro Que é bem suave Esse que é o cobre Mais bronze Douradinho Esse tom de rosa Que é o mais forte Da paleta Daí tem o lilászinho Tem outro tonzinho De rosa E tem aquele dourado Que eu mostrei pra vocês Que o dourado Ele não pigmenta muito Mas você pode usar O dourado Em peles morenas Que eu acredito Que vai ficar bem legal Mas ele também Não tem muito brilho Tá vendo? Que esses brilhos Eles são bem suaves Bem natural Eles dão um glow Na pele Eu acho bem legal Porque você pode usar Pro dia E pra noite Vai depender Do quanto você vai carregar Vou confessar Que o que eu mais uso É esse tomzinho de rosa Que eu mostrei pra vocês Como sombra E os tonzinhos De champanhe E o douradinho mais velho Esse aqui Que é o mais bronze Da paleta Um douradão Ele é tipo um cobre Dá pra usar Em pele negra Pele morena E ele fica Um tom lindo Porque a pele negra E morena Se você botar Um iluminador Foca Se você jogar No iluminador Dourado Ele realça Fica um brilho Bem bonito E quem tem a pele Mais branquinha Assim como a minha Pode usar Esses tonzinhos Aqui ó Esse aqui De champanhe Esse aqui Também é bem legal Esse aqui Foi o que eu menos gostei Da paleta Porque ele não Pigmenta muito Foi esse que eu achei Eu acho que ele é Mais sequinho Daí tem esse lilás Aqui Que é tipo Meio Unicórnio Sabe? Essa onda De unicórnio Ele é bem bonito Também Esse rosinha Que eu acho lindo Pra usar como sombra Esse aqui também Que é um tom Mais forte De rosa Ele fica bem legal Também Pra você passar De sombra Como sombra Daí você pode usar Ele como iluminador Você pode usar Essa paletinha aqui Como iluminador Ou usar também Por cima do blush Pra dar aquele brilhinho Sabe? Aquele brilhinho De saúde Aquele glow Ou você pode usar Como sombra Eu usei bastante Ele como sombra E gostei muito Porque realmente Ele é bem pigmentado O acabamento Dessa paleta É bem legal Não é tipo glitter Sabe? Ela tem um acabamento Acetinado E deixa um glow Bem bonito na pele Eu vou fazer com vocês Aqui Vou passar na minha pele Vou pegar um pincel Pra poder mostrar pra vocês Esse pincel aqui Mas tem diversas opções Você pode usar com vários Pode até usar esse aqui Que é de côncavo Pode usar pra poder iluminar Tem várias opções Tem opções baratinhas De pincel Tem esse aqui também Ó, gente Ó Que eu comprei Super baratinho Esse aqui É da Macrylan Mas eu vou usar esse aqui Que eu gosto muito Ó Que ele pega aqui Ó Exatamente Tudo aqui As minhas têmporas Daí, gente Eu gosto De Peraí Daí, gente Eu gosto De fazer assim Ó Pega uma aguinha Esse aqui Esse aqui é da Nixie Não é um vídeo pago, tá? Não é publi É minha opinião Minha sincera opinião Mas eu peguei uma aguinha Tipo uma aguinha termal Esse aqui é pra deixar um glow na pele Finalizador também Que eu já mostrei pra vocês Ou você pode pegar Uma aguinha termal Uma aguinha Qualquer aguinha, gente E borrifar aqui, ó No iluminador Só que eu prefiro pegar o pincel E Borrifar aqui, ó Daí eu faço assim, ó Pra não ficar tão molhadinho Assopro Vou pegar aqui, ó Vou pegar esse tom aqui Da palheta Que é o champanhe Que eu amo esse tomzinho E vamos mostrar o brilho na câmera Pegar um superlinho aqui Os antes que é melhor, ó Peguei o iluminador E eu passo aqui, ó Nas têmporas Eu tô sem iluminador, tá, gente? Ó Passar aqui com vocês Olha o brilho Desse iluminador Jesus amado senhor Ó Olha esse brilho, Brasil Olha isso Olha isso, gente Tu quer brilho? Tu tem brilho O que eu passei é esse aqui Que eu mostrei pra vocês Daí eu vou fazer uma misturinha Com esse aqui Que também é um champanhezinho Da palheta Gente, olha o brilho Olha o poder Desse iluminador Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né? Tomara Que esteja Focando Exatamente O que eu estou vendo Daqui Ó Daí eu boto o iluminador Aqui nas têmporas Um pouquinho acima Do bronzer Do contorno Vamos fazer do outro lado Também, né? Daí eu faço aqui, ó No arco do cupido Pra deixar um Puff Um bocão Na pontinha do nariz Gosto de passar aqui também, ó Na testa Sem exagerar E É isso Ó Aqui também, ó Bem de levinho E é isso, gente Vocês viram O poder desse brilho, né? Desse iluminador E o legal dele Como eu falei pra vocês Ele não é aquele glitter É um acabamento Acetinado Com aquele glow lindo Eu estou, assim Apaixonada por essa paleta Então vamos às considerações Se essa paleta vale a pena Vocês sabem que eu sou maquiadora E Hoje em dia eu nem faço Tanta maquiagem pra fora Antigamente eu dava curso De auto maquiagem Só que agora eu nem faço tanto Mas Eu acho que essa paleta Se você é louca Do iluminador Do iluminador Vale a pena Porque você tem várias opções E você pode usar também Como sombra Como blush Passar por cima Do blush Pra dar aquele glow Eu acho que vale super a pena Se você quiser usar Pra compartilhar com as amigas Eu também acho super legal Só que na NYX Também tem a opção De você comprar O iluminador unitário Ó Que é esse aqui Que também é super lindo Depois eu posso fazer Um review pra vocês Esse aqui É o Mas essa paleta Que me chamou super Super atenção Só porque eu Eu fiz o swatch Assim Na minha mão Eu falei Gente do céu Preciso dessa paleta Pra ontem E assim gente Ela é uma paletinha Que dá pra você usar Tanto de dia Quanto na noite De dia É só você Passar a mão levinha De noite Você capricha Faz esse negocinho Da aguinha termal Pra deixar O iluminador Mais pá E assim Ela também deixa Um efeito bem natural Não deixa aquele efeito Escandaloso Sabe Eu gosto de uma pele natural Eu gosto de uma pele Com aquele acabamento Com glow Minha pele é super seca Então eu gosto muito De deixar ela bem iluminada Eu não gosto de deixar Aquela pele mate Eu acho que fica aquela pele Sabe aquela pele Sem vício Sem vida Mas assim Cada um tem a sua opinião Então Eu achei essa opção De paleta bem legal Porque ela é bem natural Também E eu acho que valeu a pena Eu fiquei meio na dúvida De comprar Eu fiquei olhando pra ela Namorando ela E assim Ela tem cores bem bonitas Aquele efeito perolado Que eu gosto do iluminador Aquele efeito mais natural Aquele glow Aquele vício E o que difere ela Da paleta da Becca Da Debalme É que da Becca Ele é mais forte Sabe É assim que você aplica Ele fica mais pá Esse aqui não Você tem que construir camadas Você pode deixar um efeito Mais levinho Ou caprichar Deixar um efeito bem forte Daí vai depender Do seu gosto Eu achei a qualidade Muito boa Não me lembro agora Exatamente o preço Mas eu vou deixar pra vocês Aqui na tela Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já faz o que? Deixa só aquele curtir aqui Comentem Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Qual iluminador Qual iluminador Vocês querem que eu traga aqui Se vocês querem outro produto de make Pra eu poder fazer review Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra acompanhar todas as novidades Ativem as notificações Pra vocês receberem meus vídeos E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau